Walter Luiz, Luiz, Luiz Mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre Em 1998 entrevistamos Carlinhos do Pontal famoso lateral esquerdo que jogou no CRB, no CSA e outros clubes do Brasil Em 2017, poucos dias depois do seu falecimento fizemos uma homenagem a Carlinhos, trazendo alguns trechos de sua entrevista isso na Rádio Correio Então, o áudio de Carlinhos é de 1998 Nossa imagem no estúdio da rádio é de 2017 Mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre Muito bem, Carlinhos do Pontal Entrevista feita em 1998 Por que Jorge Vasconcelos é considerado, ou era considerado pelo Carlinhos como o melhor treinador com o qual trabalhou? Porque eu cheguei desacreditado E ao treinar com ele, ele mostrou muita coisa, me ensinou muita coisa E o que eu pude passar dentro das faculinhas se deram para ele Uma torcida de sonhos até... Falava-se que Carlinhos não se cuidava fora de campo Não tinha um bom comportamento extracampo Que bebia... Será que isso era verdade? Carlinhos respondia Olha, a maior polêmica sobre o Carlinhos em este campo foi sempre foi isso Graças a Deus eu tive minha vida particular Não interessava a ninguém No entanto, a imprensa queria sempre invadir minha vida, minha profissional Então, estou no setor dele, meu filho, que procure realizar dentro de campo Se for um jogador, dentro de campo, suas atividades e fora de campo, deixe quem quiser falar Eu, graças a Deus, nunca dentro de campo, como já fizemos antes Nunca ninguém me viu cansado, caindo das pernas e muito menos a qualidade Sempre um jogador guerreiro, dentro de campo, tenho 90 minutos Então, minha vida particular me interessava além diretor e além jornalista Por isso que a maior polêmica sobre esse problema é sobre minha vida particular O futebol de Alagoas teve jogos que deixaram dúvidas, polêmicas Mas, sempre que eu tive a oportunidade de entrevistar um ex-jogador E que tenha participado de algum destes jogos Eu não deixo de fazer a pergunta Na final de 80, que o CSA foi campeão Com o famoso gol do Zé Roberto Catuaba Anos depois, a revista Placar, naquela reportagem da máfia da loteria Publicou que o presidente do CSA, João Lira Havia comprado o goleiro César Que César havia se vendido Carlinhos, na verdade, nem jogou a final Estava com três cartões Mas, fazia parte do grupo Viveu o ambiente antes do jogo E, também, pós-jogo Carlinhos estava no dia-a-dia Ouviu e viu muita coisa E perguntamos ao Carlinhos Isso é verdade? César se vendeu ao João Lira na final de 80? Olha, eu participei da apresentação Fui dar o apoio Já que aconteceu com a Tamarela, está fora do jogo E, se aconteceu alguma coisa sobre o César e o João Lira Aquilo disse, foi boato E, porque o César acredita que sempre foi um bom jogador, um bom caráter Sempre passou isso pra gente E, eu acho que foi mera especulação da diferença E, ao perder, o César perdeu o jogo Ventilou que o César tinha entregado o goleiro bandido Isso que não aconteceu E o César jogou bem Perdeu de 1 a 0 E, só por causa do goleiro com a falha do César Não quer dizer que ele se vendeu Muito bem Muita gente acusava o Carlinhos de ser desleal O Carlinhos realmente era desleal E, quando batia, o Carlinhos pedia desculpas ao jogador que derrubava ou não? Se a jogada normal, o gol foi uma jogada que, por dizer, era desleal Então, pra mim, ficava na minha, esperando ouvir o mata-falta ou me expulsar É duas coisas que eu esperava Não mais nada de pedir desculpas, porque o jogo foi feito pra homem E todo jogo que eu disputava é juntura Então, dependendo da realidade ao jogador, que foi uma chata que estava no topo Carlinhos, do Pontal, defendeu o CRB Defendeu o CSA Então, a gente estreou no sepultamento, no velório do Carlinhos A presença da bandeira do CSA Carlinhos defendeu o CSA E aí, eu pergunto ao Carlinhos Eu perguntei em 98 Coração do Carlinhos é regateano ou azulino? É, meu coração é azulino Mas, eu tenho uma paixão imensa pelo CRB E até hoje, o que eu tenho foi fruto do CRB Então, a minha paixão pelo CRB é muito maior do que o meu coração no CSA Mas, eu desde pequeno, sempre com o CRB A minha família, só exceção do meu pai e minha mãe, que é o CRB Na o resto, tudo do CRB, tudo do CSA, tudo azulino Só que, a minha paixão pelo CRB é muito maior E não vou deixar a conta de ter o CRB como uma paixão Depois que parou de jogar Carlinhos fez o concurso Passou Era um policial civil Um ano em que fiz a entrevista Ele era um policial civil Eu aproveitei para fazer uma interessante pergunta Se já aconteceu do Carlinhos assim Prender um ladrão Alguém que cometeu algum crime O cara diz Rapaz, você é o Carlinhos Eu sou torcedor do CRB Gostava de você Me ajude Será que isso já aconteceu com o Carlinhos? Isso acontece Todo o trabalho meu que eu vou trabalhar Ao abordar um indivíduo Todos eles já me conhecem Eu já sou conhecido na área Em qualquer área do estado Tanto faz Maceió como o interior Já sou uma pessoa conhecida Dentro do estado de Alagoas E sempre acontece isso O que é mais difícil Na opinião do Carlinhos? Pegar um ponta em alta velocidade Ou pegar um ladrão em fuga? Hoje hoje é difícil Porque dá uma canceira danada Tanto no policial Como a gente jogando como lateral Hoje hoje é muito difícil Carlinhos Carlinhos foi Ficou conhecido também como Carlinhos do Pontal Eu perguntei a ele Por que o Pontal? De onde veio o Pontal? O Pontal porque Assim que eu comecei a jogar No CRB A minha escolga sempre Minha escolga e minha hora de lazer Sempre fazia No bairro do Pontal da Valle Já que era um bairro currinho Além de Pontal Ou do Pontal Também antes eu ouvia O Carlinhos Você chamava de Carlinhos Chechel Qual a origem do Chechel? É uma brincadeira Que meus primos tiveram comigo Já que Minha tia aqui é um cinto E onde me procurava De noite E às vezes dá Fugitazinha de noite Eu estava em cima da mangueira Então Por isso que veio O Apelido Chechel Muito bem Programa Bola do Povo Quatro Craques do Passado Hoje Revivendo Entrevista Feita em 1998 Com Carlinhos Lateral esquerdo Carlinhos Infelizmente Faleceu recentemente Fita de vídeo É coisa do passado Mas até hoje Muita gente ainda tem em casa Essas antigas fitas VHS Com inesquecíveis momentos da família Um casamento Um batizado Aniversários Uma formatura do ABC O parto de um bebê Uma primeira comunhão E outras imagens Com marcantes cenas da família Não deixe se perder Estes raros momentos da sua vida Digitalizamos As imagens das suas velhas fitas de vídeo Passamos estas imagens VHS Para um DVD E também para o formato MP4 Colocando o arquivo em um pendrive Conectando o pendrive Em uma TV Com a entrada USB Você assiste As antigas imagens De suas fitas VHS Contato com Walter Luiz Pelo Zap 988528890 E aí E aí Obrigado.